O importante que vocês sabem, e já tem algumas pessoas aí que eu acredito que vão poder me ajudar a colocar a legenda no documentário para transmitir, para eu poder repassar esse documentário para o mundo inteiro. Eu já tenho contatos em Portugal, tenho contatos no Canadá, meus familiares que moram no Canadá, eu tenho familiares nos Estados Unidos, tenho familiares na Inglaterra, tudo primo, primo de segundo grau. Tenho bastante familiares aqui e amigos aqui no Brasil. Então, eles estão esperando eu fazer esse documentário com a legenda em inglês. Então, isso vai se propagar assim, muito rápido. E tem aí a Gislaine, a Gislaine também, que tem bastante, ela faz bastante hangout, ela tem bastante conhecidos aí fora do país também, eu tenho certeza que ela vai me ajudar. É outra pessoa aí que me ajudou muito aí no compartilhamento dos vídeos, me acompanhou em alguns hangouts, me deu uma força. Obrigado, Gislaine, se você estiver escutando, um abraço. Então, é isso, gente. Aí, o que acontece? Resumidamente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Esse é o ponto principal. Eu passei do ponto do protótipo pequeno, olhem aí na emenda do tempo. Vocês vão ver que eu já estou quase terminando as antenas, os elementos irradiantes TX e RX. Eles têm 1% do tamanho da pirâmide Kelps. Esses elementos irradiantes que eu montei, eles têm a mesma proporção áurea utilizada na pirâmide Kelps, lá no Egito. Precisa ter esse ângulo de 51 graus, 51 minutos e 14 segundos. Senão, não funciona adequadamente. Outra coisa bacana aí que vocês tinham que saber, que vocês têm que saber, antigamente, quando eu utilizava elementos irradiantes de outros formatos, quando eu colocava elementos irradiantes com o mesmo formato, mas de tamanhos menores, eu não conseguia transmitir energia elétrica no ar. Utilizando a forma piramidal, eu não preciso inverter os elementos, que isso é muito bacana. E eu posso, por exemplo, ter uma pirâmide, um elemento irradiante com 10% do tamanho da pirâmide Kelps, transmitindo energia elétrica no Brasil todo, e utilizar antenas 10%. Com o tamanho de 1% da antena de transmissora, que teria 10% de tamanho, as antenas receptoras, RX, podem ter 1% do tamanho. Então, olha que bacana. Além de eu não precisar inverter, eu posso ter tamanhos diferentes. Gente, isso é fantástico. Isso daí é fantástico. Os egípcios já conheciam isso há muitos anos. Então, aí eu posso montar uma antena piramidal tendo 10% da pirâmide de Kelps para transmitir, e utilizar antenas menores para receber o sinal em qualquer ponto. Essa daí que vocês estão vendo aí, 1% do tamanho da pirâmide de Kelps que eu estou determinando, que sai na minha linha do tempo, essas duas eu vou utilizar na primeira transmissão de energia elétrica pelo ar aqui no Brasil, utilizando os princípios da pirâmide de Kelps. Essa daí eu vou utilizar para transmitir aí, eu falei 6 quilômetros no tempo atrás, mas eu prefiro não arriscar. Eu vou falar em 1 quilômetro, porque aí eu já consigo, com 1 quilômetro eu já consigo provar aí para o meio acadêmico que é possível transmitir energia elétrica pelo ar, sem ultrapassar a energia elétrica pelo ar, sem causar danos à atmosfera, sem causar danos ao meio ambiente, aos animais e às pessoas, sem alterar o estado do ar. O ar vai continuar puro, sem ficar aí organizado. Então, gente, a forma piramidal, os egípcios deixaram a história aí para a gente, para a gente entender e fazer isso acontecer. Eu só não entendi como isso não foi feito até hoje. Então, o que que acontece? Agora é uma parte bacana aí. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá? Deixa eu só ver aqui com a Adriana. Adriana, não caiu meu hangout não, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Se alguém puder responder aí, eu agradeço. Adriana, se quiser me responder por inbox. Bom, enfim, acho que... Ah, tá, ela tá me respondendo. Não caiu. Ah, ok. Obrigado. Então, aí outra coisa bacana que é importante vocês saberem, tá? Eu já nem tô vendo. Ah, 8 e 16? Então, vamos lá. Bom, além dessas informações importantes que eu falei para vocês aí, sobre não precisar inverter os elementos irradiantes, eu também consigo utilizar tamanhos diferentes. Isso é importantíssimo, tá? Então, eu utilizo radiofrequência para transmitir. Na antena receptora, eu desenvolvi um aparelho onde tem 640 componentes eletrônicos, tá? Nesse aparelho eu consigo captar a radiofrequência. Uro com os íons negativos da Terra, que os físicos acham isso um absurdo, o que eu tô falando, mas é porque eles não têm conhecimento dessa área. Eles estão focando ainda na física antiga. Então, eu uno com os íons negativos que eu retiro da Terra, que é um grande capacitor, acúmula cargas, e jogo para esse dispositivo, onde eu consigo ter corrente elétrica e eletricidade, e voltagem, né? Corrente elétrica e voltagem. E aí eu consigo ter potência o suficiente para ligar aparelhos de 110 volts. É só vocês olharem aí na minha linha do tempo que vocês vão ver o vídeo, tá? O que eu tô falando aqui não é nada em prática, tá? É teoria, não. Isso aqui já tá funcionando na prática. É só na linha do tempo aí que vocês vão ver o vídeo funcionando. Então, vamos lá. Além dessas informações que eu passei, eu descobri também, estudando a pirâmide de Kels, que quanto maior o elemento... Peraí, deixa eu ver que eu tô me mandando um recado aqui. Pergunta 5. Tá, eu já faço a pergunta. Obrigado, Adriana. Quanto maior o elemento irradiante, ou seja, se eu pegar essa antena que eu tô construindo 1% e aumentar para 10% o tamanho, eu não preciso utilizar uma frequência maior. Eu posso utilizar uma frequência menor. Então, cada vez que eu aumento o elemento irradiante para transmitir energia elétrica pelo ar, eu posso diminuir a frequência da transmissão. Tem uma tabela aí. Deixa eu ver aqui o post. É o post onde está escrito na minha linha do tempo. Prestem muita atenção. Compartilhem o vídeo de gentileza no Facebook. Olhem lá a tabela que vocês vão entender. Quanto maior o elemento irradiante, menor é a frequência aplicada. Eu coloquei 100 volts nessa tabela para vocês terem uma ideia, um padrão. Mas eu posso utilizar qualquer tipo de configuração, qualquer tipo de voltagem aplicada na bobina primária, qualquer frequência utilizada para transmitir. Então, se eu tenho um elemento desse tamanho, por exemplo, eu sou obrigado a aumentar a frequência. Se eu tenho um elemento maior, eu posso abaixar a frequência. Se eu construir um elemento irradiante de anomínio do tamanho da pirâmide Kelps, que são 230 metros na aresta da base, igualzinho lá, a mesma proporção maior, eu consigo captar uma frequência, uma ressonância da pirâmide Kelps, mas bem fraca. Porque a pirâmide Kelps está limitada à quilometragem. Olhem lá a tabela que vocês vão ver qual é o alcance de transmissão de energia elétrica da pirâmide Kelps. Só que tem um detalhe. Então, a pirâmide Kelps, agora eu vou falar de uma outra coisa que não vai acontecer nas filmagens que vão ser realizadas agora no início de 2018. Esse teste não vai ser feito ali. Eu só vou utilizar energia e frequência na transmissão de energia elétrica pelo ar, para o documentário. Feito o documentário, publicando em massa em todo o Brasil, todo mundo tendo conhecimento do documentário, aí eu vou iniciar as palestras, para falar um pouco do projeto. E enquanto eu faço as palestras, eu vou começar a aplicar vibração no mesmo dispositivo que eu desenvolvi. Então, eu vou ter, depois do documentário, depois do documentário, eu vou aplicar vibração. O que é vibração? Eu vou aplicar a escala temporada. Então, eu vou aplicar todas as notas musicais. Então, eu vou ter frequência, desculpa, energia, frequência e vibração. O Nicolás falou muito disso, porque ele estudou as pirâmides do Egito. E nas pirâmides do Egito, principalmente as de Kelps, elas têm energia, frequência e vibração. É utilizada a escala temporada na pirâmide de Kelps. Isso aí vai ser feito mais para frente, depois do documentário. Isso é um outro projeto, mas eu já queria adiantar aqui para vocês. Olhem lá no meu post, onde tem a tabela, onde eu falo da frequência suprema. Muitos físicos e engenheiros não sabem, nem fazem ideia do que é a frequência suprema. A frequência suprema, ela é utilizada também na pirâmide de Kelps. E aí, quando eu aplico a frequência suprema, junto com a escala temperada, eu consigo ter uma propagação de ondas de formas circulares, por pulsos. Então, eu consigo ter ondas circulares propagando em forma pulsante. eles utilizam na pirâmide de Kelps essa frequência suprema que é abaixo de zero hertz. Abaixo de zero hertz. Está lá a tabela. Olhem lá para vocês entenderem do que se trata. Quando eu utilizo a escala temperada, junto com essa frequência suprema, eu consigo ter ondas circulares pulsantes que geram deixa eu olhar a tabela. Esqueci o nome da palavra. Cadê? Deixa eu ver aqui as filas. Esqueci o nome. Tá. Compressão. Lembrei. Então, quando eu começo a gerar essas ondas circulares pulsantes, utilizando a frequência suprema com a escala temperada, junto com a frequência e a energia, eu consigo fazer com que essas ondas se propaguem pelo ar, comprimindo o ar. Então, quando o ar ocorre, a compressão do ar, é gerada uma onda positiva. quando ocorre a rarefação do ar, ocorre a onda negativa. Então, eu consigo criar movimentos positivos e negativos rápidos em cima da forma do elemento piramidal. Então, essa onda começa a se propagar nesse formato circular. Com a frequência, eu, com a escala temperada e a frequência, eu acelero ou diminuo a propagação dessas ondas. Então, eu posso deixar como um som bom, bom, ou rápido. Entendeu? Quando você acelera a propagação dessa onda circular, ocorre a rarefação do ar, que ocorre as ondas negativas. e a compressão do ar, que gera as ondas positivas. Então, eu consigo criar um movimento ali, atrito, utilizando uma potência, frequência, energia, frequência suprema. Consigo ter um atrito no ar e quando você acelera demais, em teoria, essa parte do segundo projeto é uma teoria, a parte do segundo projeto, essa parte que eu estou falando agora. Quando você acelera esse movimento, é gerada uma membrana plasmática, com esse movimento, esse atrito do ar. Então, é gerado um túnel, é gerado um túnel em cima da forma piramidal pelo atrito da compressão do ar e a rarefação do ar, utilizando uma frequência pulsante circular na forma de anel. Gente, estava na cara que isso é possível, está na cara que isso é possível. Como que os físicos e engenheiros não perceberam isso antes? Você gerando com essas ondas, utilizando uma carga elétrica, quando você pulsa, você vai mandar essa carga elétrica, uma alta carga elétrica nessa circunferência e com esse atrito você vai fazer gerar uma membrana plasmática. Em teoria, você consegue fazer a transmissão de energia elétrica ou dados, vozes, imagens e até de corpo físico na velocidade da luz, numa velocidade maior que a velocidade da luz. Essa parte do projeto, eu vou começar a testar essa parte, no mesmo dispositivo que eu já tenho, eu vou aplicar a escala temperada e a frequência suprema após a divulgação do documentário que se é feito agora em 2018. Só após a divulgação do documentário. Essa parte da escala temperada. Só que em 2018 eu vou fazer a transmissão de energia elétrica pelo ar. utilizando apenas energia e frequência. Aqui em casa isso aqui já funciona na prática, então não é teoria. E as antenas que eu estou construindo com 1% do tamanho da pirâmide já estão quase terminadas. Também não é teoria, é prática. Os doadores já sabem que eu vou iniciar a transmissão e vou realizar o documentário. Então essa primeira parte não é teoria, já está funcionando na prática. Só essa segunda parte que eu comentei agora sobre a escala temperada e a frequência suprema que o povo ainda não sabia. Perguntava para mim, Pedro, e a Agência Nacional de Telecomunicações? Como que você vai fazer isso? Eu não tenho que dar explicação à Agência Nacional de Telecomunicações, sabe por quê? Porque não existe na tabela deles, não existe lei para isso. não existe na tabela deles você utilizar frequência suprema, não existe. Se vocês forem olhar a tabela da Agência Nacional de Telecomunicações, existem regras acima de 1 hertz para cima, 3 hertz para cima. A frequência suprema, ela está abaixo de 0 hertz, então não tem o que a Agência Nacional de Telecomunicações falar. Vocês estão entendendo? A gente tem que tomar cuidado com as leis que existem. Não sei se depois dessa transmissão ao vivo algum deputado ou um diretor da Agência Nacional de Telecomunicações amanhã mesmo cria uma lei proibindo a transmissão da frequência suprema, que é abaixo de 0 hertz. Pelo amor de Deus, nenhum meio acadêmico sabe disso, gente. Engenhos elétricos e físicos. Então não se preocupem com isso. O que eu estou fazendo aqui é fora do conhecimento, dos engenheiros elétricos e dos físicos. Muito menos da Agência Nacional de Telecomunicações. Está certo? Então enquanto isso vocês podem ficar tranquilos. Isso aqui vai ser feito, essa transmissão vai ser feita num terreno particular, não vai atrapalhar nenhum outro tipo de frequência, porque as frequências são diferentes. é uma frequência natural. Pensem comigo. Se a Agência de Telecomunicações proibir esse sistema, eles têm que arrancar todas as árvores do planeta, porque esse sistema aqui utiliza praticamente a mesma frequência que as árvores utilizam, que é a frequência suprema. São frequências abaixo de 0 hertz. Até os palestrantes que vocês conhecem talvez não tenham conhecimento da frequência suprema, que é abaixo de 0 hertz. Talvez muitos de vocês estão sabendo dessa informação pela primeira vez. Bom, deixa eu ver aqui, já são oito e meia. Eu vejo que o Galte demora uma hora, vou ver as perguntas aqui da... que a Adriana me passou. São instantes. Um amigo meu me disse uma vez que construiu uma pirâmide. Ah, Wesley Andrade, né? Um amigo meu disse-me que construiu uma pirâmide. Acho que 2% da pirâmide. Ele disse que colocava um copo de água dentro dessa pirâmide e no final do dia bebia aquela água. E que aquela água curava doenças no seu corpo e aumentava a sua imunidade. Pensa disso. Bom, gente, isso aí já é comprovado cientificamente para aquele japonês esquecer o nome. Isso aí foi divulgado muito no filme Quem Somos Nós e no filme O Segredo. Então, isso não é mais dúvida para ninguém. Isso é possível, é comprovado cientificamente, porque você coloca uma água dentro de uma forma piramidal, os cristais da água mudam. Isso aí é comprovado cientificamente. Não sei o que eu estou falando, não. Então, isso é real, sim. Os cristais da água ficam com formatos fantásticos. tem mais perguntas, Adriana? Os comentários estão desativados? Como assim desativados, gente? Eu não sei nem como é que faz aqui. não sei mesmo. Adriana? Tá. Joyce a Joyce. Não tem como patentear o uso de frequência abaixo de zero hertz antes de proibirem? Bom, bacana a Joyce ter perguntado isso, porque existe uma regra dentro do INPE, do Instituto Nacional de Propriedades Intelectuais, se não me engano, é isso? Que, uma vez divulgado na internet, ninguém mais pode ter a patente. Essas são as regras do INPE. Do INPE. Tá? INPE. INPE. É I-N-P-I. Tá? Essas são as regras do INPE. Uma vez divulgada a teoria na internet, uma vez divulgada o funcionamento dos dispositivos, ninguém mais pode ter a patente. Tá? Então, se alguém tentar burlar as regras do INPE, ele vai ter consequências graves judicialmente. Porque se um dia a gente descobre que, ah, fulano de tal disse que fulano de tal disse que isso daí é a patente dele, aí a gente vai verificar a postagem dos meus vídeos, vai verificar a data de protocolo do INPE, que essa pessoa protocolou a ideia dela no INPE, e a gente entra com uma ação popular contra essa pessoa e mostra pro INPE que essa pessoa tentou regular as regras do INPE, e ele vai responder isso judicialmente, porque isso já tá na internet. Então, gente, aprendam. Eu tenho um manual do INPE e tá claro lá. Eu falei com a gerente regional do INPE de Curitiba, eu liguei pra ela. Não sei se é a mesma, mas na época eu liguei e perguntei. Ah não, liguei e perguntei, mandei um e-mail. Eu tenho esse e-mail guardado. Onde ela disse que eu não precisava me preocupar então, se essa era a minha ideia de governar a internet, ninguém precisava poder ter a patente que eu fizesse, pois eu estaria tranquilo, que ninguém poderia burlar a regra do INPE, que essas são as regras. É isso. Elayne, você disse que os comentários estão desativados. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Eu não sei aqui como ativar ou desativar os comentários. Adriana, tem mais perguntas? Pô, que pena, não vou conseguir visualizar aqui no chat. Tem 155 pessoas, já ficou até com 180 pessoas aí, diminuiu um pouco. Mas, essa transmissão ao vivo vai ficar pra posteridade e as pessoas podem visualizar depois. os que quiserem fazer perguntas aí, podem entrar no meu inbox, mandar inbox pra mim, tá? Que eu tô com uma segunda janela aberta aqui e vou vendo. Nelson Bussata, obrigado aí pela presença. Fez muita diferença também aí no projeto. Maria Marta Pires, minha prima, bem-vinda. Obrigado pela presença. Ó, agora os comentários estão mexendo aqui. Devemos muito a Tesla, mas quem pode nos ajudar a resolver a parte dos nossos problemas atuais é esse cara aqui. Imagina, Adriana. Edson Margarinhos, obrigado pela presença. Acredito que a Fátima também seja presente. Marta, prazer também. Seja bem-vinda. Clara e minha tia. Tem meus familiares que estão visualizando aí também. Obrigado. Gente, se cair, basta dar F5 ou atrizar a página. A Adriana disse aí. Tá? Bom, não sei se mais alguém vai querer fazer perguntas. Eu disse que ia fazer até 8h30. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tá? Então, agora em 2018 eu vou fazer... Eu tô terminando agora a pirâmide de 1% do tamanho da pirâmide de Kelps. só ir lá na minha linha do tempo que vocês vão ver. Tá? Eu pretendo terminar tudo agora antes do Natal porque eu preciso iniciar essas filmagens no início de 2018. Tá? A gente já tá protelando demais aí o cronograma. Tá? Isso aí vai ser um registro histórico, gente. Bom, não tem mais perguntas, então eu vou encerrar a transmissão, tá, gente? Agradeço a todos vocês pela presença. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Acredito que a pouca informação que eu passei aí já pode ter clareado um pouco a cabeça dos engenheiros elétricos e físicos. Tá? É uma pena lá que tem algumas pessoas aí espalhadas para o Brasil que tenham construído já algumas pirâmides no formato com material errado e talvez fora da proporção áurea porque se tivesse feito do jeito certo eu conseguiria acoplar os elementos irradiantes que eu construí no topo dessas pirâmides. Tendo mesmo proporção áurea eu conseguiria transmitir energia elétrica pelo ar utilizando essas pirâmides aí no futuro. Então, se alguém um dia for construir as pirâmides me chamem para o projeto que eu auxilio vocês na construção, gente. Eu estudei bastante esse assunto. Não sou especialista na área mas entendo bastante dessa área. Então é isso. Adriana, posso encerrar? Posso encerrar. Prevente de abordar sobre o cetro egípcio hoje, Pedro? O Rafael que ele se perguntou. O Rafael, eu vou deixar para uma próxima sobre o cetro VAS não sei como é que fala mas é W-A-S que se escreve, né? Esse cetro eu já tenho ele construído na minha casa só que eu utilizo a tecnologia de tese nesse cetro. Então, ao encostar ele na terra eu consigo acender uma lâmpada. depois eu faço publico outro vídeo desse cetro funcionando. Vocês falam é o cetro egípcio, né? O cetro VAS era egípcio. Só que nesse cetro que eu quero construir para mostrar para vocês como ele funciona na prática eu não sei como ninguém fez isso até hoje está bem explícito ali como ele funciona é um diapasão que você coloca na ponta dentro de um dentro de um bastão metálico cônico corpo e na ponta você coloca os digits que são elementos elementos circulares feitos de quartos de dextrogiro e levogiro deixa eu ver aqui rapidinho antes de finalizar esse elemento esse quarto circular dextrogiro e levogiro eles geram ondas negativas íons negativos e íons positivos com a vibração por vibração então com o cetro de vaso egípcio com o diapasão na ponta você dá a primeira pancada ele fica vibrando constantemente ele vibra os íons as moléculas do quarto levogiro e dextrogiro e geram íons negativos e positivos e eu consigo acender uma lâmpada com esse cetro de vaso egípcio é isso que o cetro vaso egípcio faz eu tenho ele já construído em casa mas com a tecnologia de Nikola Tesla depois eu mostro o vídeo para vocês mas eu quero fazer o cetro vaso egípcio idêntico para mostrar para vocês o funcionamento deles então existiam sentinelas onde eles ficavam nos portões fora das pirâmides e dentro das pirâmides então quando eles sentiam eles viam ou viam que alguém estava se aproximando e essa pessoa se aproximava eles logo no escuro ou não não sei não estava lá para ver mas é baseado na história assim que funciona eles batiam de apasão no chão ou na própria parede no barredor que eles estavam o chapazão fazia vibrar uma frequência dentro dessa desse bastão metálico cônico pouco e faziam os cristais de nexos de levogil vibrarem e gerariam íons negativos positivos e acenderam é assim que funciona e eu vou mostrar para vocês que isso funciona é assim que funciona tá gente eu aprendi bastante coisa sobre os egípcios tá confesso então é isso aí mas sobre o bastão eu vou falar depois tá então gente é isso desejo uma boa noite para vocês obrigado pela presença de vocês desculpe a demora a gente vai se falando mais tá qualquer coisa vocês me mandem aí mensagem por inbox eu respondo na medida do possível porque eu estou tão atafado para terminar essa antena com 1% do tamanho desse elemento irradiante com 1% do tamanho da pirâmide Kelps que eu não estou conseguindo entrar muito no facebook tá obrigado a todos um grande abraço e estamos juntos obrigado abraço tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL